Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 3 de agosto de 2022. Agora são exatamente 9 horas e 43 minutos. Aonde que eu estou aqui, meu filho? Estou aqui exatamente aqui no Viaduto São Francisco. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Está vendo a pista à minha esquerda? Ali, está vendo? Caminhãozinho saindo ali. Para quem está retornando aqui, próximo aqui da passarela, a pista é livre. Aí, quem está saindo da marginal, que é exatamente essa outra pista que é onde esse caminhão está passando, do lado dela aí, aqui é o povo que está vindo da marginal, aonde está vindo essa moto aqui na minha esquerda. Está vendo que a moto está passando ali? Olha lá, a moto passou ali. Aqui, essa outra aqui no cantinho, bem aqui no cantinho, aonde está chegando essa Kombi aqui. É Kombi? Não, é uma van. Aonde está chegando essa van aqui que está retornando da Avenida Cristiano Machado. Cristiano Machado? Não, meu filho. Da Avenida Antônio Carlos. Esse carro branco aqui, no meio aqui, um atrás do outro aqui, passou o último aqui, vem mais um preto aqui. Aqui, quem está vindo da marginal ali. Agora aqui é o seguinte, está vendo aqui? Aqui, esse povo, esse caminhão que está vindo aqui, está vindo no sentido Rio de Janeiro, indo para Vitória. Aqui onde está esse caminhãozinho vermelho aqui, ali a pista funila. Está vendo? Dá uma funilada aqui. Mas o trânsito aqui não agarra. Por que o trânsito aqui não agarra? Exatamente porque a pista da esquerda, ela é livre. Aqui, esse carro preto está indo aqui, saindo a marginal aqui, indo a milhão. Olha lá. Olha lá. Ele passa ali, passa de boa. Aí esse pessoal que está retornando aqui, igual esse caminhão aqui, esse caminhão amarelo, aí ele tem que parar para pegar a pista aqui. O trânsito aqui flui, flui fácil. Para cá, quem está na pista principal, onde passa esse caminhão verde aqui, ali a pista zebrada, está vendo? A pista zebrada ali. Por que? Ela funila ali, olha o caminhãozinho branco ali, chegando aqui. Funilou e pula para cá. Aqui quem está indo no sentido Vitória, flui e flui fácil. Fácil, fácil, fácil. Que é essa turma aqui, olha. Essa carreta cinza que já vai aqui no meio aqui, olha. Essa aqui, olha. Passou aqui no meio aqui, olha. Aqui flui, flui bem fácil, bem tranquilo. O trânsito aqui não agarra quem está nessa pista, essa pista da esquerda minha aqui, olha. Quem está indo para lá na pista da direita, está indo no sentido São Paulo, Rio de Janeiro e tal, que eu estou aqui, está indo para lá, olha. Na minha direita, esquerda caminhão aqui, sentido Vitória. Olha o caminhão vindo na pista do canto, que ali vem com três faixas. A faixa indicando ali que a pista vai acabar, está vendo aqui? Olha o caminhão, olha lá. Ele já vai automaticamente mudando de faixa, está vendo? E vai embora lá. Vai embora, vai embora tranquilo. Agora aqui é o seguinte. Aqui na frente, essa pista direita, sentido Vitória, ela não agarra. Por quê? Em cima do viaduto, que é o mais importante, em cima do viaduto, são três pistas. Está vendo ali, olha. São três faixas. Já fiz 500 vídeos aqui falando a mesma coisa. Pista direita, em cima do viaduto, três faixas. Está vendo? Flui e flui fácil. Pista da direita. Pista da esquerda, viaduto da esquerda, duas faixas. Está vendo aí? Duas faixas. E mais afunilamento está na frente lá, olha. Está vendo? Por que aqui na esquerda agarra? Porque é o seguinte. Quem está vindo aqui do retorno, aqui, olha. Vai chegar lá, vai chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Aqui, olha. Essa turma aqui no cantinho aqui, olha. Que a fila de carro ali, parada ali, olha. Está retornando. Ele não consegue entrar na pista livre. Ele tem que entrar na frente dos caminhões que estão vindo para cá. Está vindo de lá, né? Está vindo para cá o carro branco ali. Aqui, o carro branco aqui, olha. Entrou na frente do caminhão. E aí, o que acontece? Aonde está vindo o caminhão ali? Três faixas. Chega em cima do viaduto, duas faixas. Aí, meu filho, o trânsito agarra mesmo. Agora, o que acontece é o seguinte. O tempo que julgou que é dinheiro fora, que não resolve nada para o povo, para os motoristas, para ninguém, na área de escape, deveria ter vindo aqui, olha. E feito aqui, duplicado esse viaduto aqui da minha esquerda, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Já cansei de fazer vídeo aqui mostrando, falando sobre isso. Gastaria aqui um milhão de reais aqui, olha. Para duplicar esse viaduto aqui da minha esquerda. O trânsito ia fluir muito melhor. Não ia ter esse congestionamento todo aqui, olha. do povo que está vindo no sentido Vitória. Belo Horizonte aqui, olha. Eles vêm lá de baixo, lá. Três faixas. Quem vem aqui na minha esquerda. Vem lá de baixo, três faixas. Chegou aqui, olha. Funilho para duas faixas. E mais os carros que querem retornar ali e entrar. Aí, meu filho, tranca tudo, olha lá. A emboleira que está aqui nesse meio aqui, olha. Prosta, passarela aqui, olha. A emboleira que está aqui, olha. Já gala lá, já gala lá bem pertinho, bem pertinho mesmo aqui, olha. Como é que eles embolam aqui, olha. Porque os carros estão retornando, que é entrar para a pista principal. E aí vira que é bagunça. Tranca o trânsito todo. Aí faz a área de escape. Gastou quase quatro milhões de reais lá. Não vai servir para nada, né. Não vai resolver o trânsito, fazer com que o trânsito flui. Não vai adiantar nada. E aqui, eu fui ter vindo aqui, gastado aqui um milhão de reais. Duplicava esse viaduto. O trânsito ia fluir. Aí sim. Vocês iam estar ajudando o povo. Agora aquela área de escape lá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aquilo ali é jogar dinheiro fora. É aquele negócio, né. Ah, estou com dinheiro aqui, não tenho o que fazer com ele. Vamos jogar fora em algum lugar aí. Opa. Aí jogou ele fora lá na área de escape. Pelo amor de Deus. Devia ter vindo aqui, no viaduto São Francisco. E duplicado ele. Aí sim. Você ia fazer com que o trânsito fluísse aqui, ó. Isso aqui, ó. Quem passa aqui, ó. Usuário aqui, ó. Que passa aqui todo dia aqui, ó. Sabe que isso aqui é todos os dias. Todos os dias é assim, ó. É esse trânsito agarrado aqui. É todo dia. Não tem o que fazer. Aqui, ó. Isso é todo dia. Domingo de tarde. Sábado o dia inteiro. Durante a semana, todo dia. Não, não tinha o que fazer. Então, gastou o dinheiro na área de escape. Que poderia ter gastado aqui, ó. E resolvido o problema desse congestionamento aqui, ó. Olha só. A pista direita flui bem. Porque quem tá indo sentido vitória. Mas quem tá chegando aqui, ó. Fica nesse local aqui. Nesse sofrimento, meu filho. Aqui é sofrimento aqui, ó. Gasta mais combustível. Demora a chegar no cliente. Por causa de quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa da incompetência dos nossos governantes. Que não pensa, né. O tempo que gastou dinheiro na área de escape. Deve aí ter gastado dinheiro aqui, ó. Aí sim. Se gastar dinheiro aqui. Ia ter gastado. Cada centavo. Bem valorizado. Por quê? Porque é isso que resolve o problema aqui, ó. Do povo aqui, ó. Isso que resolve. Se tivesse feito aqui, ó. Tinha resolvido o problema aqui desse congestionamento. Meu filho do céu. Pelo amor de Deus. Vai e gasta o negócio lá na área de escape. Pelo amor de Deus. Não tem lógica. Será que esse povo não pensa não, gente? Agora, vai sair o rodoanel. Aí acabou. Aí precisa vir aqui e duplicar o viaduto mais não. Saiu o rodoanel. Acabou. Duplicar o viaduto pra quê? Não há necessidade mais. Por quê? Porque aqui o trânsito vai fluir. Vai passar aqui só carro pequeno. Só carro de passeio e tal. Que tem todo. O povo que mora em BH. Ninguém é carreta, caminhão. Ninguém vai passar por aqui mais. Tá aqui, ó. Olha lá. Aonde que embola tudo aqui, ó. Exatamente onde é o funil, aqui, ó. Gastava aqui nesse viaduto uns três, um milhão de reais. Duplicava ele. Já estaria pronto. Agora a área de escape tá prontinha. Já estaria pronto. E o que acontecia? O povo ia gostar demais. Ia dar os parabéns para o prefeito. O ex-prefeito. Não. Vai lá e faz a área de escape. Sem utilidade nenhuma. Pelo amor de Deus, mano. É inacreditável isso aqui, ó. Aqui é onde embola tudo, ó. Olha só. Olha lá. Olha lá. Bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Aí, ó. É aqui, meu filho, ó. A pista esquerda. Como é que flui? Três faixas. Três faixas em cima do viaduto. Duas faixas em cima da direita. Por isso que o trânsito flui. Aí, ó. Olha o outro caminhão querendo entrar aqui na frente do outro, ó. Olha o outro querendo entrar também. Então, meu filho, gastou dinheiro no rodoanel. No meu modo de ver, no meu simples humildade. Jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora porque não vai resolver nada. E aqui não. Aqui realmente resolvia. Aqui, ó. Aqui, ó. O povo... O pessoal que usa aqui, ó. Essa parte que dá a chegada em BH aqui pela 381. Ah, se faz isso aqui, meu filho. Ah! O povo ia gostar demais, hein. Não só os caminhoneiros, mas o usuário dessa parte aqui, ó. Eles iam gostar muito. Mas tá aqui, ó. Fizeram isso aqui. Não fizeram isso aqui. Fizeram o rodoanel. A área de escape. E agora tá aqui, ó. Esse congestionamento aqui, ó. Finalizar esse vídeo aqui. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal. Não. Simplesmente não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho. É aqui no viaduto de São Francisco. Aqui o trânsito agarra. Aqui que é uma beleza. O povo sofre aqui. Passando aqui, sim, nesse viaduto. Que é a pista. São três faixas do outro lado e duas do lado de cá. E congestiona tudo aqui, ó. E por aí vai. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. E aqui tá os caminhões, ó. Chegando aqui a BH, ó. Olha só.